Você quis me fazer infeliz Porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, fui, fui eu Fui, fui, fui eu Quem te esqueceu Eu fiz tudo pelo nosso amor Você não me entendeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, fui, fui eu Fazer infeliz Quando me disse adeus Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu E agora você quer voltar De tudo se arrepender Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, fui, fui eu Fui, fui eu quem te esqueceu Eu fiz tudo pelo nosso amor Você não me entendeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, 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 fui eu Fui, 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 fui eu